Voltamos pra falar que Votorantim conta com uma unidade básica de saúde animal, é exatamente isso. O espaço fica no Parque do Matão e foi inaugurado há um mês. A unidade atende exclusivamente cães e gatos pra consultas clínicas. O atendimento veterinário é gratuito. Vamos ver. A neguinha chegou cedo para passar na consulta com o médico veterinário. Essa é a primeira vez que a cachorrinha recebe o atendimento na UBS Animal. Nasceu um escalinho no cotovelo. Daí eu apertei e saiu tipo um micobrinho. Daí eu fiquei preocupada porque começou a inflamar de novo. Eu falei, acho que deve ter mais bicho lá dentro. Daí eu procurei aqui. Vim na quarta-feira passada pra agendar e hoje eu vim passar pela consulta. Depois da consulta, a cachorrinha saiu bem e recuperada. Deu até para brincar ao lado da princesinha. Agora é só aguardar pra ver se vai retornar. Se voltar o pobreminha, dá pra mim trazer ela de novo. A unidade básica de saúde animal fica no Parque do Matão, em Votorantim, e foi inaugurada em dezembro do ano passado. O serviço é voltado exclusivamente para cães e gatos. Os procedimentos realizados no local são de baixa complexidade. Podemos fazer um exame de ouvido pelo microscópio pra tentar descobrir o tipo de agente. Mas uma coisa bem simples. Exame de sangue a gente coleta de leixemaniose. Que aí a gente encaminha pro Adolfo Lutz. Para usar o serviço responsável pelo animal, precisa ser morador de Votorantim e ter o cadastro único do governo federal. Só assim ele vai conseguir fazer o agendamento. Já no dia da consulta, é necessário levar uma cópia do cadastro único, RG, CPF e também o comprovante de endereço.